Hoje tenho orgulho de ter chegou lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de você A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de você A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de você A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de você Deixa o like, se inscreve no canal Opa 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 Curte aí rapaziada, se inscreve no canal Realizando um sonho de andar Opa 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 Cê é doido, mano. Cê é doido, velho. Mas tá conectado, mano. Mano, tem que realizar o sonho, velho. Meu Deus do céu, mano. Cê não faz ideia, mano. Cê não faz ideia, mano. Cê não faz ideia do que pegar uma... Meu Deus do céu, mano. Caralho, fodeu, mano. Fodeu, fodeu, fodeu. Baculejo, mano. Vamos tomar um baculejo. Tomar um baculejozinho. Opa. Ah, mano. Meu Deus. Opa, boné. Foi mal. Isso. Opa, aqui vai ser o 4. Opa, aqui vai ser o 4. O capamento não são originais. Deixa eu pegar. Tira do 4, por favor. Ah, tem a faltinha, o negócio. Tira, tira, tira. Tirou o capacete. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL